Quinta-feira, 15 de dezembro, nós estamos aqui no Jardim de Olfato Maringá para conversar sobre cultura. Hoje eu recebo aqui no Jardim Klebs Bruno, músico, que foi eleito para representar no Conselho da Cultura Municipal de Maringá o segmento da música. Fala um pouquinho desse trabalho e por que você aceitou essa proposta, esse desafio de ser o conselheiro no setor da música. Klebs Bruno. Realmente assim, eu não sei se é um desafio, mas a gente sente a necessidade de a gente estar presente, tentando concentrar o músico de que existe uma cultura, que ele deve participar, a gente deve conversar com os músicos, eles trazerem para a gente as suas necessidades, a gente levar isso para o conselho para ver em que a gente pode ajudar esses músicos de Maringá. A ideia principal é essa. E durante três dias, porque primeiro teve uma pré-conferência, onde se uniu todas as classes artísticas da cidade, depois dois dias de conferência, onde foram escolhidos os representantes de cada segmento. Na música, o que foi apresentado pela cultura? Está sendo executado pela prefeitura, pela secretaria? E quais são os anseios do setor? Nós vamos primeiro verificar, mas nem tudo realmente foi executado. Então, nós estamos com um grupo onde eu percebi que as pessoas estão bastante engajadas em querer criar instrumentos para a gente poder fiscalizar e observar se realmente esse plano será executado. Eu acho que aí é um ponto importante. E para a música, o mais importante realmente é que a gente crie, na nossa cidade, uma escola de música. Uma escola para a música popular e erudita. A gente entende como sendo fundamental isso. Bem como também a gente criar o artista profissional, ter o artista profissional em Maringá na área da dança, da música, enfim, de todos os segmentos, para que a gente possa ajudar a crescer e a desenvolver a cidade na área da cultura. Eu acho que isso é fundamental. E hoje, o que representa a música na cultura, em relação ao artista? É isso que a gente precisa trabalhar. Realmente, a música, os nossos músicos, a música em Maringá ainda não tem o valor que ela merece. Nós temos bons músicos em Maringá trabalhando na noite. Eles têm uma série de necessidades. Nós precisamos que o empresário malingaense, que tem lá o seu negócio e tem a música ali, para ajudar ele, inclusive, no negócio dele, que ele valorize também isso. E o município, a prefeitura, também reconhecer essa capacidade do profissional, valorizar ele também, para que a gente possa fazer com que a cidade cresça e apareça na área da cultura. Eu acredito, assim, que a cultura nossa ainda está muito aquém do que deveria ser na cidade. Nossa cidade ainda é provinciana na cultura. Precisamos melhorar. Mesmo com tantos eventos ligados à música, temos festivais internacionais na cidade, canção, e ainda não temos esse valor que a cidade merece? Eu acredito. Somos conhecidos como Maringá, cidade canção. É a cidade canção, mas ainda realmente a gente não tem. Muitas vezes nós valorizamos muito o artista que vem de fora e aí a gente se esquece de valorizar e aproximar esse artista nosso aqui da nossa cidade, da população da cidade. Nossos grupos de músicos estão centralizados em alguns pontos na cidade, não estão pela cidade, para toda a cidade. E isso é ruim porque não surgirão mais novos músicos, não vai fluir não só a música, mas também como outros segmentos da cultura. E quais são as propostas do setor da música para 2023 dentro do Conselho? Então, a proposta essa é criar a escola de música, que essa é a principal, é a fundamental. A música erudita e a música popular. Isso é fundamental para a cidade. Veja bem, Maringá não tem uma orquestra. Maringá não tem uma orquestra. Quantas e quantas cidades, até menores que Maringá, têm uma orquestra. Então, nós precisamos fomentar isso, precisamos trabalhar isso para que a cidade entenda que é necessário ela ter realmente músicos profissionais aqui para alavancar a cultura. Qual o seu apelo para a cidade de Maringá? Colaboração do município, da Secretaria Municipal de Cultura, colaboração dos empresários, a união de todas essas pessoas, Câmara, assim, todo mundo, para que a nossa cidade realmente tenha a condição de despertar para a cultura. Acho que isso é fundamental. E para os músicos, qual o seu apelo? Que eles realmente procurem entender, conhecer, saber sobre a cultura. A gente vai tentar fazer essa ligação. Eu pretendo, como já passei até para o Graziano, o maestro, que a gente pretende fazer fórum, um fórum a cada dois meses, para a gente tentar se reunir com eles, conversar com eles e fazer com que eles acreditem na cultura. Eu acho que é fundamental. E que eles participem. É isso que a gente quer. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Klebs Bruno, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maranhão.